Um dos próximos acontecimentos da novela Gênesis que promete surpreender a todos é a aparição mais frequente de Jesus interpretado pelo Dudu Azevedo. E a aparição dele na novela vai ser muito importante para a história e envolve até mesmo uma teoria com o Lúcifer. Mas antes de contar tudo, se você ama assistir Gênesis assim como eu, eu te convido a se inscrever aqui no canal GV, ativar o sininho e deixar o seu gostei. Bora lá! Quem acompanha Gênesis desde o começo se lembra que na fase da Torre de Babel, o ator Dudu Azevedo apareceu olhando a cidade por cima. E pra quem não sabe, ali ele estava interpretando o Anjo do Senhor, que segundo muitos teólogos é a representação de Jesus barra Deus no Velho Testamento. Eu não vou entrar muito nessa questão teológica porque eu não sou teólogo, mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só pesquisar, existem vários vídeos sobre esse assunto. Voltando à novela, a Record escolheu seguir essa visão teológica na história e trouxe o Dudu Azevedo para fazer Jesus novamente. E principalmente agora, nessa fase de Abrão, ele vai ter participações bem importantes aí em grandes momentos da história. Alguns deles são conversas de Deus com Abrão, outro bem importante e super conhecido é quando Abrão leva Isaac para o sacrifício e então o Anjo do Senhor, que vai ser o Dudu Azevedo ali, aparece e fala com ele. Também existe uma outra passagem onde ele fala com Agar após ela fugir do acampamento e dá conselhos a ela. E também existem diversos outros momentos que vão acontecer na fase de Abrão e também nas fases que vêm logo após. Tendo agora todos esses acontecimentos na mesa, eu consigo também teorizar algo que eu acho que seria bacana para encerrar essa história de Lúcifer humano na novela. Como todo mundo sabe, toda essa história de Lúcifer em forma de humano é algo que não está na Bíblia. Ou seja, na hora que a novela decidir tirar Lúcifer como humano ali do acampamento de Abrão, eles precisam tomar muito cuidado. Isso porque nós sabemos, né, que a Bíblia registra tudo o que aconteceu de mais importante em cada história. Então ficaria muito estranho Lúcifer ser desmascarado por Abrão, por exemplo, ou por qualquer outro morador do acampamento e isso não ser um fato bíblico. E então eu acho que eles podem seguir aí por dois principais caminhos. O primeiro deles, que eu acho que seria o que faz mais sentido, é Haleu acabar morrendo em uma tragédia e assim Lúcifer acaba perdendo seu corpo físico e volta a ser um espírito. Uma outra solução menos provável e talvez aí que ficaria estranha se não for muito bem feita, seria aí o anjo do Senhor, né, Jesus ou até mesmo Gabriel expulsar Lúcifer do acampamento de Abrão e ordenar que ele volte a ser um espírito. Mas também ia ser bem legal se eles fizessem. Agora, eu quero saber aqui nos comentários do vídeo qual dessas soluções é a favorita de vocês e qual desses momentos que o anjo do Senhor vai aparecer vocês estão mais ansiosos. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, ativar o sininho e deixar o seu gostei. Muito obrigado por ter assistido, um beijo e até a próxima!